Um dos apresentadores mais famosos da televisão brasileira, Datena não tem medo de expressar seus posicionamentos no Brasil Urgente, programa que ele apresenta na BAN, na atração, o jornalista detona o governo, personalidades famosas da mídia e até emissoras concorrentes, como é o caso da Record, de onde ele já foi. Dessa vez, o apresentador se surpreendeu ao partir para cima de Idir Macedo, apresentador que já foi seu chefe em pelo menos duas ocasiões, a mais recente inclusive na década de 2010. Ele ironizou a quantidade de anúncios de determinada emissora, dando a entender que o dinheiro cai do céu, ficando extremamente revoltado no ar. Datena questionou-a ao vivo como uma emissora sobrevive sem dar intervalos comerciais, agradecendo ao departamento comercial da BAN pela fila de anunciantes e chuva de berraques que tem em seu programa, perguntando ainda ao editor, chefe do seu programa, latino, se o dinheiro cai do céu, mandando uma indireta daquelas. É que a recorde, vale recordar, é conhecida por, exibir longos períodos de programação religiosa da Igreja Universal nas madrugadas, o que é acusado por algumas pessoas como lavagem de dinheiro e que a Igreja pagaria mais ao canal pelo que normalmente o horário valeria. O recado é para você mesmo. Disparou ele, fazendo o sinal da cruz. Confira a audiência detalhada de todas as novelas da Globo semana a semana aqui.